Muito obrigado, adeus, adeus, boa noite, obrigado. Boa noite. Agora que eu vou me deliciar com 50 canais de televisão, agora que vai ser. Tu ainda me vais dizer para que é que és tantos canais de televisão? Para quê? Para quê? Para quê, sim, pois, tu só com 4 canais, adormeces logo ao fim de 5 minutos. Desculpa, quando vejo coisas que não me interessam, claro, por exemplo, nunca adormecei a ver futebol. Isso não é verdade, adormeceste a ver a final do Euro 2004? Não, não, isso é, eu estava cansado, foi diferente, porque eu vim a acompanhar a equipe desde ao coxete de bicicleta, eu aí cansei-me, ainda me enganei-me, fui para o estado de Sporting pensando que era ali a final, não era da luz, quando cheguei a casa estava cansado, foi só isso, mas não. Eu continuo a dizer que tu não vais ter tempo para ver tantos canais. Não tenho tempo, arranja-se tempo para a cultura, a cultura tem que ter tempo para ela. Olha, vai começar o wrestling. Rica cultura. Epá, olha o que cabal deste gajo, é fazer ginástica bem, 3 vezes por semana, ou mais, sei lá. Ah, é verdade, ó Nica, eu já te contei que a Lena e eu vamos abrir uma nova linha, a linha de apoio à amiga da vítima, sim, porque já existe a linha de apoio à vítima e... Olhem-me para isto, já está a dormir. Estou lá procurando pelos canais de outros também tinhas que for, parece, parece em dois minutos. O que é isto está a dar? O que é isto está a dar? Mas ontem, nós não comemos frango. Não comemos nós, mas com o único. Ai, tu não me digas, tu não me digas que andas agora a pedir comida às pessoas. Não pedi nada, estava em cima da mesa, peguei a troça para comer rápido. Teore, roubaste-te. Não, mulher, para a morte de Deus, não me deixas comer um pequeno almoço descansado. É que nem o piripiro me faz efeito na língua, que as pessoas conversam. Só falas, só falas, só falas. Andas à porta. Bom dia. Bom dia, filho. Bom dia, filho, bom dia. Ai, então, dormiu bem, filho? Dormi, papá. Olha lá. Olha lá, não conseguimos a lavar a roupa neste pechabinho, água quente? Encolhe muito, ouiste? Pois, agora é de água quente. Olha, papá, queria-te dizer uma coisa. Eu adorei que tiveses posto aqueles canais todos na televisão. É que ontem, quando cheguei da disco, da... Quando cheguei da faculdade, né? Sim, sim, sim. Fiquei até às quinhentas a verval de tudo. Ah, não sei o quê, aqueles... Andam tudo à porrada, né? Porrada? Não, é um filme, pai. Um filme com dois escuteiros que se perdem no mato e são achados por quem? Por quem? Por um guarda-florestal travesti. O filme da minha... Olha lá, tu não tens fome? Olha lá, tu não tens fome, pai. Ai, que lata. Neco, fazia um cafezinho e três pastéis de nata. Olha, a máquina está variada. Café, agora que não há pastéis de nata. Aqui, ótimos. Estão bagacito. Saíram há bocadinho, já de pôr também. São bons, são... Cheiram bem. Cheiram bem? Ah, cheiro a Lisboa. Exatamente. É bom, senhor. Olha lá. Não és tu, é aquilo que está aí atrás, Tito? Isto é que são horas para aparecer. Acabou lá, senhor Nico. Chega-se aqui e diz desculpa e acabou. É assim que as coisas se tratam? Então, senhor Nico, às vezes também já teve atraso, ou não? O que é que queres dizer com isso? O que é que tu sabes de ir? Peraí, peraí, peraí. Essa história... O médico a mim disse-me que é natural que só pudesse andar aos três anos. E que tivesse usado camisas no mico e até aos doceias. Disse-me que é naturalíssimo. Mas eu nem achei meio atrasado. Já mais, já mais que eu ouvi. Não, eu disse que o senhor Nico também já esteve atraso. Mau, a gente vai lá para fora, os ouvires-te à mão do que estás treinando, hein? É, mas é calma, pai. E só maneiras... Eu já estou aqui, mas atrasado, mas já estou. Só maneiras... Trabalhar, tratadas assim o teu sogro? Mas qual sogro? Ele é lá, ele é lá, meu noro, ele... Não erro. Não erro, não. Para ti sou o senhor Nico e ponto final. Sim, senhor Nico. É, pá, bom. Assim é que é falar, senhor Nico, pronto. Não é assim que fala com um burro destes. O senhor Nico, eu vim falar de outra coisa. Falar de outra coisa, o que é que vinhas a falar? É da minha filha? Népia. Népia não me interessa, quer saber quem é Népia, mas há outra amiga que tens com certeza. Está dando-se caminho há tantos anos e sabes o nome da miúda? Népia. Não, não é sobre a Tatiana, é sobre outro assunto. É um concurso que eu quero concorrer. Hoje? Tu vais concorrer algum concurso? Tu és totalmente ignorante de pai e mãe, enfim. É uma coisa impressionante. Tenho a certeza que tu nem sabes qual é a capital do Brasil. Diz lá, qual é a capital do Brasil. Brasília. Estou a falar do Brasil, não é Brasília. Estou a falar do Brasil. Já viste? Brasília. Brasília. Estão feito, estão lá. Estão feito, caralho. Estão feito, caralho. O homem está agora contigo. Se não, como é que sou escrito? Ah, se é para... Brasília. Bom, meu Deus. Mas não, eu quero... É um concurso que eu vou concorrer que é para mandar uma manoeuvela para o Ospa Lopes. O Paulo Lopes, o gajo do ciclismo. Não, eu olhei aquilo da esquerda, já vou estufando. O Paulo Lopes, o do... Ah, sim. Não é? Então quem é? Ah, para os Paulo Lopes. O que é isso? Paulo Lopes? Só conheço Paulo Lopes. Pois Paulo Lopes, país africano de língua oficial portuguesa. Ah, isso é os Paulo Lopes. Ah, então está bem. Dizem lá que o Paulo Lopes é tipo de um livro. Ah, grego, os Paulo Lopes ligaram para ti, para vocês organizadores de uma telenovela? Se calhar não. Não, eles não ligaram para mim. Eles abriram um concurso e agora, cada pessoa vai mandar um piloto para lá para eles avaliarem. Manda-me a mim, manda-me a mim, que eu da minha carreta chego ao guincho em 15 minutos. Isso é que é um piloto. Mas um piloto não é isso. Olha, olha, piloto para mim é o cão do feitório. Mas não, não, e está feitório. Olha, não me façam, não me façam de mim assim assunto de risotas, pá. Um piloto é um episódio para eles avaliarem lá. Um episódio? Um episódio que é de novelas? Novelas. Ah, e o que é que tu percebes de novelas? Sim, então eu tenho um curso de realização. Não, desculpe, curso de realização tenho eu. Tirei até o mestrado com as novelas de Santo António. E olha, eu até fui fazer uma vez, quando eu era mais viúdo, um orchop, um orchop. Um sex shop. Não, sex shop não é, não é? Um orchop, só o quê? Ah, o... Park shop, park shop, park shop. O meu dedo lançador, sabe onde é que foi? No Alço de João, o meu olho no subitete. Porra, era que não é fácil. Estava um buraco, vinha para o buraco, para o buraco e, ah, está feito. Pois não, eu tenho aí um curso de realização para te unirão. Portanto, para mim a parte técnica é na boa. Agora eu tenho é que fazer um casting para a região dos atores. Atores? Ah! Casting? Para quê? Já vês a tua cara? Está cheio disso? Vais pôr mais argolas para quê? Para ganhar ferrugem? Ah, pode. Tama lá um parcel. Tama lá um parcel. Pode estar lá. Estou sim. Bom dia. Ligou para a linha de apoio à amiga da vítima. Está a falar com a Odete. Posso ser útil? Ah, está a me dizer... É amiga de uma senhora que foi vítima de abusos. E, sim, e que género de abuso é que ela sofreu? Ah, pediram-lhe um euro por um café? Ah, com certeza que isso é um abuso. Com certeza. E então diga-me o que é que se passou com a sua amiga? Em que estado é que ela ficou? Ah, está com dor de cabeça? Já era a minha senhora, pois se ela não tomou o café. Então o que eu lhe aconselho é ela tomar o cafezinho, e de preferência com um cheirinho. E em que mais é que eu lhe posso ser útil? Apoio à amiga da vítima. Está a falar com a Lena. Em que lhe posso ser útil? Ah, se é da casa do Sr. Leão? Não, não, minha senhora. Não, é o apoio à amiga da vítima. Então, muito bom dia. Ah, enganou-se na jaula. Ah, é o que você fosse gozar com a sua tia, não? Olha, minha vida, já viste isto? Não, desculpa. Novelas, eu é que sei. Não é que tinha visto nenhuma porque nunca vi. Mas o Odete conta-me as todas. E a minha mulher? Ah, chega à casa a dizer um pranto. Não sei o que é o pranto, deve ser algum menino. E ela, o pranto, chora, sabe aquilo tudo, vai para a cama, começa a falar das novelas, adormece, sonha com as novelas. Portanto, quem precisa de novelas? Sou eu, sei tudo sobre novelas. Não, desculpa falar. Nós tratamos tudo, fazemos entre nós, está tudo feito. Ah, Xanique, eu não sei. Eu acho que prefiro fazer isto com os atores assim mais a sério. Estás a insinuar que eu não sou um ator a sério? Eu não sou um ator a sério? Que digas isso do Nando, está bem. Agora eu não, eu sou um ator a sério. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Eu como ator, ponho-te num canto. Num canto? Num canto, uma poteleira. Tu, 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 no Natal, no vídeo do Natal, corou e tudo. Corou e tudo? Corou e tudo, mas sabe porquê? Porque estava ali dentro do Peru a ver as entranhas. Com um capacete. O capacete era para ver se tinha miúdos. A mesma interessa. Ah, então sou eu. Olha, quando era mais pequeno, miúdo, porque mais pequeno sempre fui, fiz Gil Vicente. Não, diga-lhe-me, quem fez o Gil Vicente foi os sócios, ponto final. Não é? Eu, na troca na Guiné, perfeitamente, houve um Natal na Guiné que eu passei, é que fiz Hamlet. Mas é isso, de quê? Hamlet, senhor? De que? Hamlet, de queijo, mas um pouquinho. O Hamlet de Shakespeare. De? Shakespeare. Ah, Shakespeare. Exatamente, Shakespeare. Quer dizer, eu conheço muito o Hamlet, mas o Hamlet que eu gosto mais é de cubo de mel. O Hamlet, não é bem mal, eu acho que é que vou precisar de fazer um casting assim em região de atores. Não, nem pensar os atores, somos nós, especialmente eu. Pronto. Ele à frente do grande elenco, eu atrás do grande elenco. Mas tu estás-me a dizer que o meu pai e o Nando vão entrar numa novela? O Nico. O Nando? Já, eles até pensaram qual deles é que vai ganhar o Oscar. Ah, o primo Oscar, vem cá. Não, não, o Oscar é de melhor ator. Mas eles vão fazer de atores. Ah, e não são só eles, vocês também vão entrar. Desculpa. Ah, Tati, não tens que pedir desculpa a mim, pá. E daí foi do teu pai. Ai, meu Deus, eu estou entusiasmadíssima, eu vou fazer de atriz. E quem é que vai fazer o meu marido? Quem é que eu vou dar beijos na boca? Diz lá, diz. Então? Poxa, o Nando. Ó, Nando. Exceira-me que essa novela vai ser uma grande porcaria. Olha lá, ó, José, tu estás a usar como eu estou. Não estás. Quem é que vai querer uma novela feita por nós? Explica. É para os Paulopes. Ah, e o Paulopes, aquele dos brincos de princesa? Não, mãe, Paulopes, mãe. País, africanos, língua oficial portuguesa. Ó, velhice, é os Paulopes. Então, mas isso foi o que eu disse. E qual é a história da novela? Pois ainda estamos a trabalhar nisso. Mas estamos quem? Ó, Tati, eu, o teu pai e eu chorando. Uh, isso deve ser uma novela e peras. E já tem nome? Já. Temos aqui Ilha da Paixão, do Amor Proibido e Jardins do Teu Olhar. Do Amor Meu, das Gêmeas Feridas e dos Anjos da Tentação. E Saber Beijar do Teu Olhar. Ah, é o nome é bonito, não é? É bonito, mas acho um bocadinho curto. Pois é, mas é para ser fácil dizer. Então e quando é que começam as gravações? Hoje. Já? Hoje não, hoje não, porque eu hoje tenho aulas. Ah, oh, Tati, tu hoje aqui tens uma cena para gravar. Pá, tu aqui fazes Irmã Gêmea do Nando. Irmã Gêmea do Nando? Eu? Sim, Tati, e ela é cega. Ela quem? Oh, Tati, a tua irmã, o Nando. Mas como é que ela pode fazer de Irmã Gêmea do Nando? Diz-me lá. Hã? Eles não são parecidos. É um piloto. Olha, dá, diz-me lá, Jojo. E porquê que não há de ser uma de nós a fazer de Gêmea do... da Tati? Sim. Oh, porque logo a seguir esta cena, a Dona Odete vai ter uma cena em que faz de uma senhora rica que não quer que a sua cadela, a Lassi, a casá-la com o cão-rafeiro da família pobre. Ah, é? Eu vou fazer de quê? Diz-me lá. Diz-me lá, sim. Mas porquê que é de ser eu a fazer de rapaz bicho do mato que só fala com raposas? Oh, filho, porque é bonita, é dos melhores papéis que há, querida. As pessoas lá em casa dizem que gostam de ver. Mas eu queria fazer de bombeiro, ou de polícia, ou diamante de polícia, ou diamante de bombeiro. O que é que estás aí a inventar? Oh, pai, é ficção. É ficção. Ah, tens razo. Sabes muito bem que um ator tem que fazer tudo pela Sétima Arte. Ah, e pô, e estava também. Olha, eu vou fazer de cão-rafeiro. É um cão que cruza com a cadela da mulher mais rica, cara, no sítio... E qual é o nome do cão, papai? Ferrusco, Ferrusco. Fui aqui ver tempo. Para casa era a alcunha que me dava quando eu estava na tropa. E chegaste a cruzar? Tu és maluco, ok. Lá por dormirmos em camaradas e andarmos sempre de cuecas, não quer dizer que... Espera aí, rapaziada. Não, pai. Se o cão abandonado chegou a cruzar com a cadela da senhora rica. Ah, não, não. Mais tarde veio-se a saber é que o cão era irmão gêmeo. Ai, tão lindo, pai. É lindo, é. Quer dizer, e depois separaram-se, não é? A cadela foi viver para a casa da mulher rica. O cão ficou com o seu cavacordeão no chiado. Ah, que história tão linda, pai. É lindo. Mas depois, mais tarde, não é verdade? Numa exposição canina, encontram-se e começam a namorar. Mas, não, espera lá. Um cão abandonado é uma exposição canina. Porque não pode? Não, aquilo é só para cães bonitos, pai. A cães de ruízo. O que estás a olhar assim para o teu pai dessa mulher? É porque eu sou um rafeiro e feio, achas? Já que falas nisso, eu já estava para te dizer. Olá, Sr. Lindo, como é que está? Olá, Sr. Lindo, então... Então, vai alguma coisa? Não vai nada. Eu costumo tomar um comprimido para dormir à noite, o resto não vai mais nada. Faz muitíssimo bem, que se faz muitíssimo bem. E um café, portanto, nem pensava. Não, café nem pensava. Nem pensava, com o meu ouvido. Sr. Lindo, o que é que se passa aqui hoje? Ah, estamos a fazer uma filmagem para... Filma, filmagem? É, um piloto para uma novela, para os Palopes. Pá. Ah, Palopes, é o das bicicletas, é o Palopes que eu conheço. É, então, o Palopes. Países africanos de língua oficial portuguesa. E só os Palopes podiam ter... Eu disse Palopes. Ah, mas... Mas, espera aí, o Sr. Lindo, que é artista de cinema? Oh, Sr. Lindo, não quero estar aqui a gravar, mas eu podia ter sido... Eu tenho um grande artista, eu tenho um artista dentro de mim, só que não quis querer a profissão, porque disseram que era uma profissão onde se fumava muito, jantava muitas vezes fora, mas eu não quis. Oh, pois. Não quis coisa. Oh, o Sr. Dico, não se importa que eu ocupe ali o meu escritório e goste, peraí, de um casal. Ah, a vontade? Poderiam ter servido figurantes e tudo. É, bom, é porque eles vêm e vêm, se eu lhes vendo uma lua de mel, arranja-se uma lua de mel, que eles vão... Ah, e agora também se dedica a... Ah, lua de mel, aveia, avalanche, chocolate branco com nós, tenho um lema, Ah, se queres um destino lindo, fala cor lindo. Bonito, 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 sim, senhor, grande slogan esse, grande slogan. Então, se dizer que quando a minha filha casar, lá terei que lhe bater na porta, não é verdade? Olha isso, então capa essas coisas, olha, falai-me mal, casar-me... Não, não, não é aquilo com aquilo, não, aquilo é uma birra da minha filha, nós temos ali um tipo para o qual, os dois, que ainda não conseguimos resolver, sabe, porque quando tinha 12 anos eu o castiguei. O castiguei porque ela mexeu nas minhas botas da tropa que eu tenho embalsamadas em cima de um bichiché, e eu andei muito com ela, ficou sempre com um ódio escondido por mim, faz tudo para me afrontar, isto é um desses casos, mais nada, é só isso, mais nada. Olha, então com sua licença eu vou para o escritório. Desculpe-te já, obrigado. Oh, 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 Xanico. Sim. Tenho certeza que isto funciona? Não funciona, já fez para aí uns 50 filmes, não funciona, olheira, faltava. Por isso é que eu estou a perguntar, não é? Isto agora eu filmei em HD? Não, HD não tenho, mas tenho TDAI e dou-me muito bem, 7 litros ou 100, boa, Fátima, no instantinho e volto. O HD realmente é isso, é isso. Não, eu perguntei se isto grava em alta definição. Grava-se? Depois ele em cima de um banco é alta definição, se puderes, de joelhos é baixa definição, portanto. E o filme sai em que formato? Eu não estou a ouvir bem, o filme sai aqui. Sai em que formato? Sai em formato de filme, que é o normal que muitos saem dos filmes. Olha, tens a certeza de um curso disto, um curso que não sabes que isso sai em formato de filme? Vá lá, mãe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Isto tem filme também ou o quê? Não. Não, porque é que eu ia ter o zoo também aí? Se queres ir ao zoo, vai, vai ver, oh, a Sete de Rios ao Domingo, às Lansperrinhas, vais. Agora o zoo. Eu curti a filmar em película, não... Mas filmas em Lisboa que é mais barato e a película é mercado. Não vale, vá lá, vá. Não vale a pena explicar nada. Como é que é? Vamos gravar ou quê? Vamos, onde é que estão as senhoras? Eu é que sei. Eu é que sei. Não és um realizador, tu realiza, homem. Cria, realiza, cria. Quinze impulsos vezes. Boa tarde. Ligou para a linha de apoio à amiga da vítima. Está a falar com a Odete. Em que pode ser útil? Mãe. Temos que ir gravar, anda lá, vamos desarranjar. Não, sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que a única coisa que o seu amigo tem de fazer é esperar com calma, porque a mulher há de descansar. Ah, ela é de Mangold. Olha, ouve lá. Tu estás maluca? Estou a trabalhar. Oh, mãe, não estou maluca. Nós temos uma cena para gravar. Ah, então e a cena? Não pode esperar? Não. Não, não pode esperar. Sabe, porque é o realizador, a minha sou, que põe no Sr. Arlinda a fazer a tua filha se não formos agora. Podemos ir? Está bem, pronto, vamos lá. Mas já sabes as coisas? Não sei, ainda não estudei tudo, mas tudo melhor. Eu tenho boa mãe, não te preocupes. Não, esqueçam a Austrália. Esqueçam, porque eu já lá sim, você vai saber o que é que aquilo é. As cangruas fazem muito barulho. Quer dizer, não é todos. É mais as cangruas que usam socas. E aquilo é uma barulheira, não é? Se bem, quando já estou habituada ao barulho, com o meu vizinho de cima, desde que a mulher se pirou, aquilo é todas as noites, é a rave, é pum, pum, pum. É uma coisa, sem senhora. E seis cheles? Sei, cheles, está a ver o biato. E fica lá em cima, é cheles, já lá tem um bom menino. Não, as ilhas de seis cheles, recomenda? Não, nem pensar, e vou-lhe explicar porquê. Não tem nadador salvador. Agora imagina, a senhora começa a nadar de coxa, zunga, 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 de repente está no Equador. Não tem forças para voltar para trás, nem de bruxos, nem de crol, nem... Quem é que a vai lá buscar? Niestes, ninguém. Por isso é que é bom, são praias desertas. É bom, estou praia deserta. Estou a ver-lhe por outro problema. Está lá na praia deserta, apetece numa bolinha de Berlim. Qual é o vendedor que vai lá? Nem o marinho da ilha de Tavim, ninguém vai lá, ninguém está com aquilo. Olá, meninas, é para despachar que isto é para começar hoje. Então, chanico, vou-te aqui decorar o texto. Se eu consegui decorar o texto, és parvo, ok? Eu decoro o mar de Natal, decoro esta casa toda onde decorava o texto. Não, está bem, mas vale para o Venico remediar, não é? Sim, está bem, está bem. Ó meninas, vamos lá, vamos lá. Chanico, tudo bem? Isto agora não pode ser assim. Vá, ó, Tati, tu prepara-te, é aqui que tu vais descansar, não é para não? Então, vá lá para dentro, pá. Vá, estão prontas? Pera, pera, deixa-me esconder aqui as coisas. Vá, então vá. Prontos, silêncio, ação. O que foi, filha? Foi? Há algum problema com o Sebastião? Não, mas não é Sebastião, mãe, é Adérito. Ah, filha, o que foi? Trocaste o teu namorado, o Sebastião, pelo Adérito? Não, mãe, quem trocou foste tu. E eu? Oh, filha, mas como é que tu sabes uma coisa dessas? Eu nunca contei nada ao teu pai. E nem era certeira. Desculpe, não, Cristora, corta. Corta, corta, diz-me que bem. Cristora, essa era aquela Adérito que era filho da padeira da terra da tua mãe? É, era. É, então? E corta-me, aí. Não corta nada, nunca cortou. Fui lá para ele cortar um pó, não cortou. Oh, Nico, oh, Nico, oh, Nico, tem cama. Nós ainda nem sequer namorávamos. Éramos só, nos escrevíamos por cá. Ah, não, 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 não. Escreviam cartas um ao outro. O que é que tu pensas daquela altura a viagem? Eu faço e o book, não. Ah, mãe, foi a Facebook, sim, senhor. Se disse que é que queria cobrar uns que é todas desses, tinha que ir aos estrangeiros se quisesse. Ah, e hoje tenho que repetir esta cena agora, está bem? Ah, Xanico, lá para fora, está aqui, lá para dentro. Não te esqueças, não é Sebastião, é Adérito. Ai, filha, fogo, este ser atriz é muito complicado. Tem que ter que decorar o nome inteiro. Vá, 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 aos vós lugares. Olha lá uma coisa, aqui em casa quem grita a dar horário não sou eu, não és tu, porque este aqui não dá as ordens. Ah, Xanico. Falas baixinho, estamos a gravar, tem, mas estamos a gravar. Tu és o organizador, é lá o que é, mas eu estou ao longo da casa. Está bem, desculpe-te, mas agora pode ir lá para fora, se faz favor. Obrigado. Vá, Tati, estás pronta? Vá, Tana Adérito. Vá, aos vós lugares. Silêncio. Ação. O que foi, filha? Foi novamente o teu namorado, o Adérito? Foi, mãe. O Adérito trocou-me pelo Adalberto. O Adalberto, o filho do Zé Remeu e do Remeu Palhinha? Não, mãe, essa é a Amália. Ai, Amália. O Adalberto é filho da Maria Alberto e da Sandra Cabeças, mãe. Oh, filha, vem cá, filha. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E chora. E chora logo a tua mágoa toda para mim. Toda? Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Juras? Juro que não vai embora. Por quê? Porque gosta de mim. Ai, mãe, que bonito. Isso até dá uma música. Entre. Dá-me licença, minha senhora. Ai, é vocês, Zé Penâncio. Este seu humilde serbo, minha senhora. O que o traz aqui, estas horas. Não me diga que pagaram o fogo novamente, acho que valerissa. Não, minha senhora. O que me traz aqui é algo de mais terrível. Eu preciso falar com a menina Débora. Comigo, Zé Penâncio. Consigo, menina Débora. Comigo, Zé Penâncio. Consigo, menina Alice. Alice. Consigo, menina Alice. Pois é, menina Alice. Eu peço desculpa, mas eu não posso calar por mais tempo este terrível segredo que sei desta família que há, me tenho em cima dos meus ombros. Zé Penâncio, Zé Penâncio. Você veja lá. Se abre a boca. Não. Eu quero saber. Eu tenho o direito de saber, mãe. Zé Penâncio, Zé Penâncio. Você não abre a sua boca, porque senão eu o despeço e não lhe dou a carta para o Fundo Desemprego. Vai passar o resto da sua vida no centro de emprego da Barca Arena. Eu tenho que abrir a minha boca, mesmo até correndo o risco de me cair a placa, minha senhora, porque eu tenho um terrível segredo desta família que tenho que revelar a tia menina Débora Alice. Ai, 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 ai. Tive o jojó que eu mais velho para a gente começar a ensaiar isto? Eu já estou com... ficar com nervos, se tu der... Tu vê lá se te acalmas. É que já é a terceira camisola interior que tu és, Arca. Eu sei. Eu não tenho mano nenhuma passada a ferro. Como é que é que está calor? Compramos esta casa sem ar-condicionado de nada. Olha, vamos mais a passar o tempo. Vá lá, isso aqui é que começa a ensaiar. Ah, és tu, és tu. É? O que é que eu digo? O que é que tu dizes? Ah, está aqui, vá. Diz lá, vá. Deixa-me pôr para aí, deixa-me pôr um capacete. Então, vai. Ai, meu Deus. Agora quem está a ficar nas vozes, eu sou. Vá, começa o senhor, hein? Vá, começa lá tu, começa, começa, começa. Oh, não, não, outra vez, não, outra vez. Não és tu que disse isso. Isso sou eu que digo. Aí é a tua fala esta. Vá lá, vá. Está pronto, vá. Diz lá. Começa tu. Diz lá aquela coisa. Vá, a ação. Não, há, há cão. Se a gente está a fazer de queijo, não é a ação, é cão. Ai, meu Deus. Vai lá. A ação. Isso, vai. Menina, menina, menina Alice, menina Alice, essa pessoa que está a seu lado, essa pessoa que esteve a seu lado e agora já não está, está ali sentada, não é a sua mãe. Ah, Zé Fernandes, e o final era só isso? E eu que pensei que você ia revelar o segredo do meu arroz doce. Quem é esta pessoa? Essa pessoa é o seu pai. Ah! Zé Fernandes? Sim. Então, quem é a minha mãe? A sua mãe, menina Alice, sou eu. Ah, mãe, mãe. Tia, tia. Que Zézinha. Oh, tia. Corta. Cena feita, pá. Gostaste? Gostaste? É bem? Esta cena é do cara, vocês. Não desfazendo, por acaso, gostei muito. Parabéns. Tiveram todos muito bem, especialmente eu. Ai, sim, filho. That's for the very first time. Fai, girei para casa, que sabe? O que é que tivesse feito de cão na vida? Mas foi engraçado. Já correu mal, pô, na hoja. Oh, por aquela de que rodanha até ficou giro, assim. A sério, não foi? Pois é. Agora quer saber é quem é que vai pagar a pomada que eu vou ficar com o pescoço todo inflamado. Mas o que é que se passou, pai? Foi o gajo do canil. Confundiu o teu pai com o Andalmata. E aí lançou-lhe a corda. Pois. E depois? Oh, então depois tive de vir a casa buscar a carteira do teu pai para o ir buscar o canil. Ah, pois, porque eles queriam bem, não é? Não, era o boletim de vacinas, meu, lá tu. Lá tu? Que o homem insistia que o teu pai não tinha as vacinas todas em dia. Ah, não. Ah, meu Deus. E eu a dizer-lhe que sim, que tinha quem. Mas como o teu pai, na carrinha, mordeu um caniche todo branquinho, ele pensava que ele não tinha a vacina da raiva e então é... Mas ele fez-se ao pai, certo? Qual? O caniche? Sim. Não, coitado. O caniche estava a dormir. Pois, eu sabia lá que aquilo era o caniche, sabes? A mim fez-me lembrar aquelas coisas do algo doce das férias, sabes? E eu, sabes, que o teu pai quando lhe dá a fome, depois dá as alucinações, aquelas alucinações que dá ao teu pai. Ai, o pescoço. As alucinações que dá ao teu pai. Olha, mas veja, parece que te vi vestido de Carmen Miranda. Vê lá tu. É da fome, não é? Fale, pai. Falei de fome. Vou lá adiante comer qualquer coisinha. E o que é que há lá dentro para o teu marido comer, querida? Nossa, meu... Olha, é bom. A sorte foi que eu consegui fazer a cena de chegar ao homem do canil, se não estava tudo estragado. Olha, e se nós quiséssemos uma cena também, Jó Jó? Se não é que eu retiro-me a minha despesa, ponha na conta. Na sua conta? Não, na sua conta de eletricidade. Ah, sim, sim. Muito bem, está bem. Estou a descansar. Diga-me, você sempre lhe deu a viagem ao casalinho? Sim, sim. Vão para aquela foz paradisíaca, tem o nome espanhol, aquilo é... Foz. Arelho. Arelho. Arelho, foz de Arelho. É, tem um baguas quentes, aquilo é... Vão, aquilo é trago do arreio, capau. O rapaz ainda me pediu, ele disse, queriam ir para as ilhas virgens. Eu disse, é pá, olha, para mim, eu se fosse a vocês, não ia, mas queriam virgens para a lua de mel, vão. Eu faz o quê? Eu não fui. Mas eu fui criado no Mal de Santa Mar. Isso também é verdade. Bom, eu retiro-me. Então, olha, boas filmagens, hein? Adeus, Sr. Arelho, obrigado. Obrigado, boa tarde. É, mas eu estou a ficar só. Deve ser mesmo difícil, tu estás a fazer-te cedo. Não, não, nada faz. Ah, difícil. Eu facilito-me cada vez que eu vou à loja do Cidadão. Vou sempre assim. Só passava lá o dia inteiro. Maluco, ouquê? Como é que é, pessoal? Estão um arranjo para gravar? Não, não estamos. Eu estou muito chateado, Jojo. Por que é que sou a única pessoa que não tem falas nesta cena? Pode-me dizer? Oh, Sandra, tu tens que parecer homem, pá. Ah, o quê? Então, Jojo. Ah, claro, Jojo. Não estou a perceber, mas está bem. Pronto, ok. Vá. Desculpe, mas, oh, pessoal, tu não tens mão nesta gente. Não és diretor na gente. Mão. Há que ter pulso nos atores. Pulso. Desculpe, gravamos ou não gravamos? É que isto não é um estúdio. Isto é gratuitamente sucedido por mim para fazer estúdio. Isto é um café. Eu tenho que faturar a seguir nisto. Vale-lhes, pá. A gente se fazê o amor, está bem? Estou assim, muito boa tarde. Fala da linha de apoio à amiga da vítima. É a Helena que fala. Em que me posso ser útil? Ah, oh, 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 minha senhora, desculpe. Fale mais devagarinho, está bem? Mais pousadamente. Não, 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 não. Eu estou a ouvi-la perfeitamente, perfeitamente. Mas, sabe, é que nós ganhamos ao impulso. Ah, pois está claro, está claro. Então diga, então diga. Mas devagarinho. Ai, a senhora tem uma amiga que só está bem a fazer de vítima. Ah. Então aí, quais foram os primeiros sintomas? Diga lá, minha senhora. Mas não... Com binópolis, que era devagarinho, pousadamente. Exatamente, sim. Exatamente, por causa do impulso. Silêncio, por favor. Atenção. Pode ser. Ação. Ah, espero ou diga logo? Ah, a senhora é que é tão. Deixe-me sempre a fazer ação também para não pisar o meu ação, está bem? Pronto. Ah, está a gravar, não parou. Ação. Um, dois. Menina, em que lhe posso ser útil? O que deseja? Tem chá. Tem o chá. É isso que quer? Sim, se faz favor. Peço desculpa de me intrometer, mas vejo pelo seu simbolante que não está feliz. Posso ser útil em alguma coisa? Eu não creio que possa ajudar. Ah, não diga isso, menina. Sabe lá, tenho ajudado tanta gente, tanta gente. De há pouco tempo, ajudei um primo meu a assaltar-me a casa sem ele saber. Corta. Oh, senhoria, que atrão. Isso não está valendo. E a outra, são as buchas. Fazíamos banho, isto faz parte. Vai chamar a bucha, é quem te fez as orelhas, ou pagasse. Ai, meu sobrinho, está bom. Não vou, vá lá. Agora vai lá, pode. Vá lá. Vá, vá, vá. Isto não parou de gravar. Está bom. Pegamos daqui. Continua, que isto não voa. Dá para pegar. Dá para pegar. Está bem? Pega nela, pega nela. Sou eu? Sim, faz a reaçãozinha. Está aqui, está bem? Vá. Está a gravar. Ação. Sabe o que é? Nós fomos separadas à nascença. Ah, siamesas. Não, não é siamesas. Separada é uma forma de falar. Nós fomos separadas. Cada um seguiu o seu caminho. A vida separou hoje, no fundo, é isso. É isso, mas não tenha problemas com isso, menina. Não me desespero. De repente, a vida pega-nos grandes partidas. Se andámos por isso um dia, numa esquina, no futebol, no cabeleireiro, quiçá, num café, a sua irmã aparece-se. Acha que sim? Acho que sim, menina. Acho que sim. Ah, Sérgio, pá, linda bem que me trouxeste para um café. Laura! És mesmo tu? Judite! És mesmo tu? Laura! És tu? Patrícia! És tu? Leonora é pai! Mana! Mana, minha! Oh, mana, vem-me dar um abraço! Oh, querida, dois ou três! Anda cá, meu amor! Oh, minha querida filha! Oh, minha filha! Mana! A senhora tem que ter cuidado com essas coisas! Oh, não me alejei! Não tem problema! Cuidado com as coisas dos outros que o bom está aqui! É que a minha irmã é cega! É isso, eu percebi que ela levou metade da mobília à frente! Percebi perfeitamente! Oh, Judite! Oh, mãe, eu tinha tantas saudades! Também eu! Olha! Paga-me duas coisas boas para comer potes e rissois! Sim! Mas antes, deixa-me expressar a minha noção ao ver-te! Espeça! Espeça! Queres um abraço, mãe? Corta! Corta! Tati, corta! 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 Olha lá, mas tu só sabes dar bens técnicos! Bens que? Bens técnicos! É tipo a fingir sem língua! Ah, eu não sei isso, ou seja, eu conto com umas caracoletas, põe a língua toda até dentro da caracoleta! Ia sei dar bens de qualquer maneira efetivo! Agora não é em homens, em mulheres que fumam! O quê? Oh, Tati, tu fumas agora? Sim, qual é o problema? Quando é que começaste? Oh, pai, comecei hoje o que é que tem! Eu sou atriz agora! Estou sim, boa tarde! Ligo para a linha de apoio à amiga da vítima, está a falar com a Odete, em que posso ser útil? Sim, sim! Sim, estou na linha! Ai, é para sair que o combo é que quer passar! Olha lá! E se fosse falar assim com a zarulha da sua prima, o seu barbalhão, não é? Mas qual é o problema de eu fumar, pai? Hoje em dia todas as mulheres fumam! Todas as mulheres fumam! Não é assim! Pergunta lá ao Sandro se ele fuma! Pera aí, desculpe! Ela disse mulheres! Por isso, pergunta lá ao Sandro! Bem, estás burro, estás burro! Pronto, 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 você já está aí! Eu respondo, Sr. Nico! Não, não fuma! Não, pois com certeza! E digo-te mais, Tatiana! Odeio o hálito das pessoas que fumam! Principalmente os homens! Exato! É que depois a gente acorda assim com o cabelo a cheirar a som de jogos! É, é! Ai, agora eu não estou a ouvir nada! Se o burro está lá a passar qualquer coisa para a cabeça, pô! Ai, é fome! É, 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 é um silencio! É fome, esqueci! Não, Tatiana, agora, em sério, para que estragaste a cena? Que ideia foi essa de beijar o Sandro se nem estava no guião? Que ideia foi essa de beijar o Sandro se não estava no guião? Sim, 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 que ideia foi essa, Tatiana? Olha, vocês não percebem, é nada! Vocês não sabem a emoção que é encontrar a irmã gêmea! Olha lá, uma cena, Tatiana! Estavas-me bem emocionada de encontrar a tua irmã, beijavas a tua irmã! Mas beijava-me a mim? Beijava quem? Beija... não! Beijava-me a mim! Bom, acabaram-se as filmagens, acabou-se, pronto! Eu também já tenho um bom material para editar o piloto! Ainda bem, ainda bem que vamos voltar por isto um café como é, normalmente, se eu quis comer um café, para se poder ganhar algum dinheiro, não é? Mas quer ir? Vamos lá, começar a trabalhar outra vez, vá, vamos embora! Mas ainda que é que eu vou trabalhar, Oxanico? Com certeza que sim, quer que não há trabalho mais? Não tem respeito nenhum para as pessoas de mais idade, pois não! Oxanico, até parece que é a gozar isso, eu estou bem cansado! Estás bem cansado, sabes porquê? Fomos armado em bem realizador, que é uma coisa que tu não és! Vai lá com essas bocarias e trabalha com o que... é para isso que eu te pago! Mas Oxanico não me paga! Onde é que está o teu contrato de trabalho? Não tenho! Não tens onde for pagado? É uma ilegalidade da minha parte, não faço isso! Não faço... não colaboro nessas bocarias, entre afonhices, não! Era o que voltava, não, senhor! Estava a trabalhar, vai! Não digas que vai já para o sofá! É, já diretinho vou usufruir dos meus 50 canais de televisão, isto é o máximo! Sim, deves e deves! Olha lá, eu já te disse que a Lena e eu testemos da ideia da linha de apoio à amiga da vítima! Não deu lá muito resultado! Tu, por acaso, não tens ideia nenhuma, não! Ó, ó, Nico! Ai, não posso... Ó, Nico! Não posso acreditar! Não posso... já estás a dormir, homem! Tu desta vez, Matheus, tu recorda e se quer ligaste a televisão? Só tu, filho! Abre mais a boquinha, abre, meu amor, eixo, 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 eixo! Porque da forma como tu me respiras, até me ajudas aqui a tirar o cotão da sala! Abre mais a boquinha, eixo, 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 eixo! Peraí, ó! Ó, cinte eixo, esteve a minha lábra! Quinta da mosca morta! Isto passa tudo com isto todo! Da mosca morta? Da mosca morta! Isto tinha dito que fazia-lhe ao federal, ganhava algum... Pois é, mas este da morta já foi enterrado e tudo! É suave, não é? Não é? Pera, a gente diz que é suave! Mas é... Mas faz-te bem, homem! Faz-te bem, homem! Faz-te bem! Cá lá, João Golo! Mas onde ficas melhor? Ah, olha, continuado. A mesma coisa. Ô, Nando, diz-me uma coisa. Tu ainda tens esperança de ter um Oscar? Não, ontem eu já tinha idade. Agora a minha mulher engravidada, já viste o quê? Já tinha aquele filho que era lindo. Se gosta de mulher, é o mulher. Qual a idade? Qual a idade? Um Oscar, o prêmio para a mulher ator. Ah, não sei se fala. Estás a falar de quem? Ah, eu, o melhor ator. Toda a gente sabe que a experiência de ator é Rico G. Qual a experiência que tu tiveste? O que é que tu representaste? Explica-me lá. Representei o meu cunhado lá no condomínio e ele não podia ir. Não, 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 não. Então tu, tu, eu... Eu, na Guiné fiz Shakespeare. Fizeste o quê? É, Shakespeare. Na Guiné? Na Guiné fiz o Romeu e Julieta, considerado por toda a gente que era melhor que o Romeu ainda. Tu? É, sim, senhora. Ah, tu melhor que eu. Fica sabendo que eu fiz Chacoff. Santinho. Ô, Chacoff. Santinho, homem, eu tenho uma pastinha muito boa, mas não podes é beber com álcool, que é... Bom dia. Ah, o Chacoff, sim. Bom dia, olá, bom dia. Bom dia. Ih, estás tu aqui. O que é que é que é que eu digo? Diz lá, o que é que os palopos querem para melhorar a ator? Para melhorar a ator? Diz lá, quis alguma coisa. Eu tenho que dizer uma cena. Diz, mas antes de dizer a cena, pensa no quais dizer, porque é assim, eu fiz tragédia grega. Desculpa. Desculpa, estás engrado. Quem fez tragédia grega foi o secolá. Eu tenho que dizer uma cena. Não, a cena nenhuma, eu fiz tragédia, eu fiz, eu fiz a medeia. Hã? A medeia, fui eu que fiz. Poxa, tens aí uma medeia, que é nova. Eu tenho que dizer uma cena. Qual é, diz lá qual é a cena, para lá, diz lá, para a cara. E os palopos querem levar a mim como melhor ator, não é? Não, estás bom, o qual, o que devem levar a mim, não é a ti. E o episódio do lado do piloto, já foi? Já foi. Não é, Pé, é isso, houve um engano com o piloto. Mandaste o piloto para outro sítio, não me digas. Não, não é isso, é que o jornal onde eu vi o anunciou era do ano passado, já. Do ano passado? O cara, imagina-te em casa, umas paredes, então fui junto aos jornais, está-te a ver? Agora ia pintar, por hoje, já, não fazia... Jojó, Jojó. Queres com isso dizer que tudo aquilo foi em vão? Não. Foi, foi, quer dizer que não há nenhum piloto para nenhum palopo? Quer dizer que os palopos não pediram o piloto para o Jojó? Anda cá, Jojó, que eu vou falar contigo, vai. Anda, vamos atrás, vamos atrás. Vai tu, vai tu, que eu estou me contra. Não, eu vou também. Atenção e... Ação! Como não sou, meu filho? Coitadinho, morreu a fazer-se aqui na Serra Nevada. Snowboard. Olho. Dante! E são achados por quem? Por quem? Por um guarda-flores que está ao través de ti? Mas eu comprei esse canal. Só comprei dois? Ah, era uma canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.